A recontagem dos votos aconteceu no cartório eleitoral às 11 da manhã. Do lado de fora da sala da 23ª Zona Eleitoral, suplentes, ex-vereadores e correligionários de partidos políticos aguardavam pela retotalização dos votos. O processo foi acompanhado por pelo menos sete partidos e representantes do Ministério Público Estadual. Pouco antes do meio-dia, o resultado foi divulgado à imprensa pelo próprio juiz eleitoral César Lins. Infelizmente para alguns, infelizmente para outros, caíram dois vereadores e entraram agora compondo a nova Câmara Municipal de Marabá, o senhor Raimundo Nonato Barbosa Dourado e o senhor Ilker Moraes Ferreira, que apesar de não ter caçado ainda a questão da legenda, ele teve voto suficiente para entrar no lugar do senhor Gerson. Na semana passada, o magistrado caçou o mandato e anulou os votos do vereador Gerson dos Santos Varela ou Gerson do Badeco do PHS pelo uso indevido do carro da Câmara Municipal durante a campanha eleitoral para a reeleição. Na decisão, o juiz também puniu a legenda, perdendo a recontagem dos votos. O novo coeficiente eleitoral acabou atingindo a vaga obtida pelo PSDB, ocupada pela irmã Nazaré. Eu não entendo como uma pessoa que seja caçada, no meu entendimento de virtude de corrupção eleitoral, vai continuar o partido se beneficiando com votos. Então eu não admito isso e eu caço realmente o voto da legenda, é o meu entendimento, porque se por uma impugnação, que é uma coisa muito mais simples, porque a pessoa não configurou os requisitos para a legislatura, a pessoa perde o voto, imagina quando ele é caçado, que é uma punição que a justiça eleitoral dá ao candidato em virtude da prática de alguma coisa errada que ele fez durante o período eleitoral. Então eu não aceito que continue os votos com a legenda. É uma forma de pensamento e por isso, infelizmente, para a irmã Nazaré, ela acabou sendo atingida também. Agora a justiça eleitoral de Marabá trabalha para diplomar os dois novos vereadores, mas as próximas horas ainda podem ser decisivas. Se o Tribunal Regional Eleitoral em Belém suspender a decisão do juiz de Marabá, tanto Gerson do Badeco quanto a irmã Nazaré retornam ao cargo. O apresentador de TV, Raimundo Nonato Dourado, do PMN, substituiu o Badeco e o que Moraes, do PHS, a irmã Nazaré, que disse que vai recorrer da decisão. Minha advogada já vai entrar com o pedido de segurança do meu mandato, entendeu? Porque se tiver que fazer justiça, então vamos fazer justiça. É para fazer justiça? Pois vamos fazer justiça. Porque eu trabalhei, ganhei uma eleição justa, com suor, com trabalho. Tenho 36 anos na cidade de Marabá, sempre fazendo bem as pessoas. E as pessoas me escolheram para ser representante do povo. E eu estou convicta do que eu estou falando. Tem uma quantidade de pessoas aí fora, mais dos meus 1.083 eleitores querendo fazer manifesto. Nós estamos aqui. Então agora eu quero só justiça. Se é para fazer justiça, então vamos fazer. Enquanto o TRE não decide sobre o caso Badeco, o juiz vai analisando outros processos, que igual pode provocar outras mudanças na casa parlamentar. Nesta quarta-feira ele ouviu o candidato do PR, Antônio Daótica, que aguarda julgamento nos próximos dias, sob acusação de crime eleitoral. Hoje houve encerramento da instrução do processo que envolve o antigo vereador Antônio Daótica e eu vou julgá-lo. E provavelmente se eu entender e caçar os votos da legenda, como aconteceu, caçar o registro eleitoral dele, provavelmente vamos ter outra mudança na Câmara.